Não achas, estás a extrapolar. Não, não estou a extrapolar, é a escova de dentes. Se tu quiseres, a mim nunca me meteras na escova de dentes. E aí, estás equivocado, porque não sei se te recordas quando o Ricardo estava cá. Ele fez exatamente o mesmo e tu até hoje bastes. Não pés na minha, não pés na minha, não pés na minha escova de dentes. Não pés na minha escova de dentes. Acho que é passar os limites, pá. Já vimos que brincadeiras têm limites, eu gosto de brincar, mas agarrar nas escovas de dentes que nós colocamos na boca e colocar pimenta, passa os limites, não é? Eu não sei quem foi, mas se quiseres te lavar aqui, eu lavo-te. Vocês vão ligar aquele tal... Acho que resolvia-se esta situação, já a pessoa dizer quem foi e pedia desculpas e acabava. Não quero assumir? O pessoal deve estar... o que fez deve estar embrunhado. Tenho a oportunidade de ir ao funcionário e buscar uma coisa nova e dar-te. Não quero assumir a pessoa? É preferível, se quer. Não, não vem aqui? O homem também está a brincar. Não estou nada, então o pessoal não quer dizer. Não quero assumir. Mas como ele já fez isto a pimenta, mas está tudo bem? Eu fiz. Sim, nas roubamentos. Eu fiz isto? Não fizeste com o Ricardo? Não fizeste com o Ricardo? Não, não fiz com o Ricardo. O que ele fez com o Ricardo foi tirar todas, juntar todas numa caixa. Sim, mas até separámos. Não, separámos com guardanopes. Quando nós achámos as escovas não estavam guardanopes. Não, mas não estavam a tocar umas nas outras. Não metemos pimenta nas escovas de dentes, é completamente diferente. Então estava tudo embrulhado? Não, não estava tudo embrulhado. Não, não estava tudo embrulhado, Joana. Miguel, eu lembro-me perfeitamente como é que é que... Não, não estava tudo embrulhado. É completamente diferente de estar a meter pimenta nas covas de dentes. Miguel, mas não fomos nós. Por isso, podes sair, por favor. Obrigada. Não feches. Acho que podiam perfeitamente já assumir quem foi e resolver a situação. Mais uma vez, estou mal disposto de manhã. Vocês não sabem quem foi? Me meteram também na tua? Mano, isto é o quê? Foi a Bárbara. A Bárbara esta semana pediu-me ajuda para coisas à partidas. Não me deu essa sugestão, mas devem ter... Mano, isto é pá, por amor de Deus, meu. Por que é que me podem contar isso? É feio, agora faço como? Fogo! Se eu falar, não vai mudar nada. Não, mas é que o pior é que estou-me a ver assim e a pessoa não é capaz de dizer olha, fui eu, fui uma brincadeira de mau gosto, pronto, desculpa, não volto a repetir. Ficava arrumado, meu. Estás a ver? Não tinha que ir ao confessionário, não tinha que ir ali, não estava com esta discussão toda. Já ficava arrumado. Acho que é o Diogo. Não, meu, a pessoa podia dizer, olha, fui eu, peço-me essa desculpa, não... É pá, não. Não, está ali, não diz e não se assume. Achas que foi o Diogo e o Diogo não ia fazer isto. É aquele lema, não passas outro que não gostas de façam aqui. Fogo! Por amor de Deus, pá. Isto é falta de tudo. Falta de tudo mesmo. Mano, é pá, eu não acho muita piada. Pode-te estar a rir da minha reação. Pode-te dar piada. Já pedi uma nova. Já pedi uma nova. Já pedi uma nova. Mas eu quero que isto passe lá para fora. Quero que isto passe lá para fora, que isto é uma vergonha. Foi alguém de vocês que hoje já fez a escova de dentes. Qual é o stress de fazer uma escova de dentes? Qual é o stress? Meter pimenta na escova de dentes que tu metes na boca? Pegas na escova e lavas. Que tu metes na boca? Oh Miguel, é uma partida. Tipo... Mas tu metes na boca? Não, meteram ovários. Ah. Mas que tu metes na boca? Por amor de Deus, meu. Estás a brincar comigo? Qual é o mal? Miguel. É uma partida. Qual é o mal, Patrícia? É uma partida. Sim, mas qual é o mal na escova de dentes? Olha Miguel, é uma partida. Mas há várias cenas partidas. É onde agarrei na tua bolsa da maquilhagem. Que é uma cena que tu utilizas bem escondido dentro de uma caixa. Fui, fui eu. Não agarrei na tua escova e na tua escova. Nem com farinha, nem com pimenta, nem com nada. Queres que eu te dê um conselho? Se quiseres aceitá-lo, pega na escova de dentes. Não gostaste, ok. Já mostraste que não gostaste. Já fui! Já fui ao confessionário e já pedi uma nova. Ninguém te vai dizer quem foi. Esquece isso, Miguel.